Olá, aqui é o Rafael Souza da Find Saúde com mais um vídeo com dicas e orientações para quem tem problema na coluna. O vídeo de hoje é sobre estabilização dinâmica da coluna vertebral. Nós já vimos anteriormente os exercícios de estabilização estática, a posição estática. Agora nós veremos na dinâmica, que ela tenha mais a ver com a nossa vida cotidiana. A gente está se movimentando, está movimentando os membros, caminhando, enfim. Realizando as nossas atividades e ao mesmo tempo mantendo a proteção dessa coluna. Então são esses exercícios aqui. E eu quero lembrar que esses exercícios desse vídeo, eles estão no capítulo 5 do livro, Superando a Hernia de Disco Lombar, um guia de quatro passos. Então vamos aos exercícios. Bom gente, então vamos entrar nos exercícios da fase de estabilização dinâmica. Que são os exercícios que tem mais a ver com a nossa vida cotidiana. O primeiro deles é o seguinte. Eu deitado de barriga para cima, como nós vimos no exercício anterior, eu vou manter a contração do transverso do abdômen do multífido. O tempo todo essa contração. E agora eu vou realizar esse movimento de abertura e fechamento das pernas, mantendo essa contração aqui. O que está acontecendo? A gente está provocando a nossa coluna. A gente está vendo se ela é capaz de manter a contração do transverso e do multífido com agora com os movimentos dos segmentos vertebrais, dos segmentos corporais. Então a gente está mantendo essa atividade de movimentação da perna e a gente tem que ser capaz de manter essa contração aqui. A gente vai realizar esse movimento aqui de 2 a 3 minutos. Lembra que a fase sustentada de contração nós aumentamos esse tempo de 30 segundos a 90 segundos? Então agora nós vamos trabalhar durante 2 minutos a 3 minutos com essa movimentação aqui. Ok? Para dificultar ainda mais, agora a gente vai alternar essa abertura e fechamento da perna com a outra esticando. Então, enquanto uma abre e a outra estica, volta e troca o lado. A outra abre e essa estica. Sempre mantendo a contração do transverso e do multífido. Olha. Estou aqui. Enquanto uma abre e a outra estica. Durante 2 a 3 minutos também. Ok? Agora a gente vai aumentar muito esse grau de dificuldade. Que é esse exercício que os americanos apelidaram de mosca morrendo. Parece realmente uma mosca morrendo. E ela com as patas para cima se debatendo. Então, nós vamos manter o quadril a 90 graus de flexão, o joelho a 90 graus de flexão e os braços esticados. E aí, enquanto esse braço estica, a perna de cá a contrária estica. E a gente vai alternar isso. Vai alternando. Sempre mantendo a contração do transverso do abdômen e do multífido. Tá? E vai realizar esse exercício aqui durante 2 a 3 minutos. E esse exercício, ele provoca uma instabilidade muito grande. Então, se você perceber que durante esse movimento, você perdeu a contração dessa região. Para e retorna para o exercício anterior. Treina até você dominar. Para poder fazer esse sem perder a contração. O objetivo sempre é dificultar a instabilidade. Piorar a instabilidade. Mas sempre mantendo a contração muscular. Tá? Então, aqui ó. Novamente. Ó. Enquanto esse braço estica a perna contrária. E aí a gente, ó. Mantém essa atividade durante 2 a 3 minutos. Ok? Bom pessoal. Então agora faltam os dois últimos exercícios da fase de estabilização dinâmica. A partir daqui, um domínio desses dois últimos. A gente vai progredir para o capítulo 6 do livro. Que é o fortalecimento da estrutura. Onde a gente vai usar exercícios e mecanismos de estresse. É um estresse muito maior na coluna. Isso vai gerar uma resposta muscular de fortalecimento. Que é o que nos dará proteção. Proteção para os eventos do dia a dia. Como eu falei. Você pegar um peso. Você mudar uma posição rápida. E pegar o filho no chão. Brincar com o cachorro. Enfim. São atividades que nós fazemos diariamente. E que submetem a coluna a grandes forças de estresse. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então vamos ver esses dois últimos aqui. O primeiro exercício. Nós vamos nos manter. De barriga para baixo. Tá? É chamado de exercício do super homem. Por quê? Vocês vão entender. Eu estou mantendo nessa posição. E aí primeiro eu contraio o multífido e o transverso. Naquele mesmo esquema que a gente aprendeu. E aí ó. Da posição deitada. Eu vou esticar meus braços e minhas pernas. E vou manter essa posição aqui por 30 segundos. Tá? Vou ficar aqui nessa posição por 30 segundos. Quem não conseguir fazer nesse período e é normal que você não consiga inicialmente, você vai ter duas opções que eu vou te mostrar aqui. Tá bom? Então a primeira, a primeira delas é que você pode manter menos tempo, tá? Não precisa começar com os 30 segundos. Você vai, fica o tempo máximo que você conseguir. E conforme você for evoluindo, você vai aumentando esse tempo até chegar aos 30 segundos. Outra opção é a seguinte. Se você sentir muita dificuldade de levantar os braços e as pernas, levanta primeiro só o tronco, ó. Mantenha só o tronco ereto aqui. E aí conforme você for progredindo na atividade muscular, você levanta os dois. Lembrando que se você perder a contração do multífido e do transverso, você tem que regredir o exercício anterior, treinar pra vir pra esse. O objetivo é você fazer o estresse na região segmentar, sem perder a contração do multífido e do transverso. Ok? E o último exercício da fase dinâmica é esse, ó. Você vai se manter em quatro apoios, tá? Aí vai realizar a contração do transverso, do abdômen e do multífido. E vai fazer um exercício que nós chamamos de perdigueiro. Quem faz atividade em academia sabe do que eu tô falando, tá? É o perdigueiro. Você vai levantar esse braço, o direito, e a perna esquerda, ó. E vai manter aqui 30 segundos. Sempre com a contração de multífido e de transverso, ó. 30 segundos aqui. Depois troca. E faz novamente 30 segundos com o braço esquerdo e a perna direita. Sempre mantendo a contração de transverso e multífido, tá? Então você vai realizar sete vezes pra cada lado de 30 segundos, tá? Ó. Vai manter aqui 30 segundos. Ok? Esse exercício é excelente pra estimular a sua coluna a uma estabilização dinâmica. Então aqui nesse capítulo a gente encerra com esse exercício, ok? Bom pessoal, então aqui nós encerramos mais um vídeo no canal. Esse vídeo de estabilização dinâmica da coluna vertebral. Esse item consta no capítulo 5 do livro Superando a Hernia de Disco, Lombar, um Guia de Quatro Passos. Eu peço que vocês deixem aqui embaixo seus comentários, suas dúvidas. Aproveita também lá no Facebook a página Rafael Souza. Tem um espaço destinado também aos comentários. Pode deixar lá. E aproveita aqui embaixo na descrição desse vídeo Tem uma lista chamada Lista VIP. Eu criei essa lista justamente pra ter um contato mais personalizado e mais próximo de você. Justamente pra gente afastar os curiosos e deixar realmente quem precisa desse tipo de informação. Então basta você clicar nesse link aqui abaixo. Quando você clicar você vai preencher seu nome e seu e-mail. Vai ser disparado um e-mail pra sua conta. Você precisa ir à sua caixa de entrada lá no seu e-mail. Confirmar. Apertar o link que você receber no seu e-mail e confirmar a sua inscrição. Pronto. Sua inscrição tá confirmada. E você passa efetivamente a fazer parte da lista VIP. E com isso eu vou conseguir mandar materiais pro seu e-mail. Com informações de lançamento de vídeos. De assuntos no blog. De áudios lançamentos no Telegram. No canal Coluna Funcional. Enfim. A gente vai estar com uma relação mais próxima e mais direta. Então nos vemos no próximo vídeo. Até a semana que vem.